O barraco caiu lá dentro, pão na cabeça e joelho no chão, eu te mato seu vizinho, eu te mato. Naquela bandeira de sangue, ó pátria armada, doa prata, com sangue nas mãos, sou brasileiro, com sangue nas mãos, vítima do sistema, soldados armados, matando crianças, vítima do sistema. Música Vítima do sistema Vítima do sistema Vítima do sistema Vítima do sistema Quero trancar o seu medo, e liberar sua raiva, admirar o seu frio, e não ter minha própria morte, manchar a bandeira de sangue, ao pátria armada, doa prata, com sangue nas mãos, sou brasileiro, com sangue nas mãos. Vê rapaz, tem que ver droga, mano aí, tem que ver, caramba, rapaz, tem arroz, aí é roxo, velho, é roxo, é roxo, é roxo. BIT MATO O SISTEMA BIT MATO O SISTEMA BIT MATO O SISTEMA BIT MATO O SISTEMA Bantada bandeira de sangue A pátria amada e cola trata Com sangue nas mãos Sombras e meios Com sangue nas mãos VIT MATO O SISTEMA BIT 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 MATO O SISTEMA